Boa noite a todos Agradecer a vossa presença também Ora um bocadinho sobre o jogo Vou começar por elogiar os meus jogadores Tem sido dias difíceis para eles Para todos nós, obviamente Mas a verdade é que os jogadores E como vocês presenciaram hoje E tem vindo a presenciar Estão a jogar em condições inadmissíveis Quem programa estes jogos Tem que pensar seriamente Como é que o faz Hoje mais três jogadores se lesionaram Quem é que assume isto? Quem é que assume esta responsabilidade? Eu assumo a responsabilidade Eu assumo a minha responsabilidade Mas desde que eu cheguei Só uma semana eu consegui treinar Quem dirige e quem é responsável por isto Tem que pensar seriamente Que estamos a falar de seres humanos Os jogadores que querem dar E não conseguem Estão a jogar no limite das capacidades E depois acontece isto Eu torno a dizer Que não tenho treinado Só recuperar os jogadores Banhos e massagens e recuperar E eu falo para vocês Eu não fiz o trabalho Eu só dei os jogadores Deixastei o massagem E o recovery E o estes fã Não quero falar muito mais do que isto Mas gostava que Quando se fizesse críticas Aos meus jogadores e a mim Que possam ser um bocadinho Mais pensadas Eu tenho que defender os meus jogadores Porque isto não é humano Isto é impensável Logo que eu cheguei cá Disse-vos a vocês Que o risco de haver muitas lesões Que era muito, muito grande Infelizmente eu estava certo No próximo jogo O risco de haver mais lesões Dos melhores jogadores Porque são aqueles que jogam mais tempo É um grande porcentagem De isso acontecer Nisbea muito Nisbea muito E eu quero dizer Nisbea com a quantidade de zíada Que causam as risadas Quanto ao resto Eu assumo a responsabilidade Que nós temos de fazer mais Mas as condições são difíceis Nisbea com a quantidade Eu estou a fazer Deixas É que nós temos de fazer Que a quantidade É que nós temos de fazer Mas a quantidade É que a quantidade É que a quantidade É que o risco de trabalho E diz que a primeira coisa que é, de quando você chegou aqui, o ahli nunca passou este tempo difícil, que agora vamos fazer 11 jogos em 38 dias. Como você vai tratar isto, que vai ter uma pressão muito mais forte do que o tempo passado? Esse vai ter já um descanso para os jogadores mais importantes no próximo jogo, que vamos jogar contra a equipe que sofreu mais golos, que também está nos últimos lugares da tabela. O ahli é um clube muito grande, como é do vosso conhecimento. Aqui, ou é ganhar ou ganhar. Todos têm que ter esta mentalidade no clube. Nós acabamos de perder um título importante para o clube. Mas temos muitos jogos pela frente. E queremos continuar na luta. E queremos continuar na luta. Não... Não é possível fazer nenhum tipo de gestão. Não temos força de fazer qualquer coisa que tenha tais. Nós não temos extremos que estão lesionados. Só temos um avançado. Hoje o Salah também caiu. Portanto... Nós somos o ahli, temos que lutar pelas vitórias. A nossa preocupação... É... A nossa preocupação... É... Recuperar ao máximo os jogadores. Temos feito uma gestão... Dentro daquilo que é possível com os jogadores. Mas quem marcou estes jogos de três em três dias... E que... Estes jogadores... A maior parte deles... Há quatro anos que não têm férias. Não tem menos! Certos é.... É... É que devia estar aqui... É que devia estar aqui... a justificar... como é que é possível... em quatro anos... Os jogadores não terem férias... e jogar entre três em três dias. Nesta alta competição. Nesta alta competição... É... Não é possível... Em nenhuma parte do mundo. só aqui. E os resultados são à vista. Perdemos todos com isto. A seleção vai perder do Egito por causa disto. Os jogadores não estão capazes de poder dar o seu máximo. E eu aceito as críticas. Sou o primeiro a assumi-las. Mas as pessoas deviam pensar muito naquilo que estão a fazer estes jogadores. Nós ainda temos três dias para o jogo. E eu colocarei aqueles que, no meu entender, estão em melhores condições para jogar. Mesmo correndo o risco de poder haver lesões novamente. Porque isto é o ali. E nós estamos aqui para ganhar. Eu colocarei a jogar os melhores no próximo jogo. Dentro daquilo que é possível. Nós vamos recuperar e vamos meter a melhor equipa para ela ser capaz de vencer o jogo. Dentro daquilo que é possível. Nós vamos recuperar e vamos meter a melhor equipa para ela ser capaz de vencer o jogo. Os extremos estão lesionados. Então, se eu posso sugerir para os jogadores mais jovens do clube, que tem a melhor equipa para os jogadores mais jovens. Eu não olho para os meus jogadores pela idade deles. Para mim, ter 18 anos ou ter 38, para mim, não é justificação para colocar a jogar. Colocar a jogar é aqueles que nos treinos trabalham para serem chamados para jogar. E que demonstram capacidade para representar o ali. Esta é a minha forma de trabalhar. Não coloco a jogar jogadores que eles não tenham o nível que o clube tem. A dimensão que o ali tem. Seja ele jovem ou não seja. Eu não vou colocar a jogar um jovem. porque o menos jovem está cansado, mas mesmo assim cansado é melhor que o jovem. E eu não vou colocar a jogar porque eu vou colocar a jogar os melhores. É muito simples. Muito simples. Mas tem que ter qualidade. Ser jovem ou não ser não é uma pergunta justificável para quem é profissional. Isso é o seguinte, mas é um problema que eu não se sente para a cena. Não, eu não olho no sinal. Eu não olho no clube. Ele é o que eu coloco. Ele é o que eu coloco. Ele é o que eu coloco. Olha aí, espera aí, espera aí. Eu não acabei. Eu não acabei. Não, você, você não. No clube anterior que estava jogaram 6 ou 7 jogadores com menos de 22 anos. O que é isso? O segundo tempo do jogo foi diferente do que o primeiro tempo, então quero saber o que você falou com os jogadores no intervalo para motivar os jogadores a dar um nível melhor no segundo tempo. Sim, é uma boa pergunta. Como vocês repararam, nós mudámos o sistema de jogo. Muito simples, porque como não temos tempo para trabalhar e não temos extremos para chutar por fora, colocámos os dois laterais a fazer o corredor todo. Nós colocámos os dois laterais a jogar neste sistema de jogo, porque é o sistema que melhor serve neste momento para não estarmos mais preparados para ganhar. E na primeira parte as coisas não correram tão bem. Em termos ofensivos principalmente, mas neste momento é pouco possível jogar melhor, infelizmente. Por este contexto, e eu tenho que assumir que sou o treinador, sou eu o responsável por nós ter feito um jogo tão pobre na primeira parte. E eu sou o responsável por nós ter feito um jogo tão ruim. Na segunda parte, conversámos, dei tranquilidade aos jogadores, porque era importante naquele momento dar-lhes confiança. Não escondendo a verdade. E nós também falámos com eles de fato. E muito mérito dos jogadores em fazer a segunda parte, uma segunda parte mais agressiva ofensivamente. Mas temos consciência de que podemos fazer melhor. Mas... Neste contexto está a ser extremamente difícil de nós fazer melhor. Mas, por causa dessa situação, é realmente difícil de fazer melhor. Percebem a insatisfação dos adeptos? Eu, claro, entendo o que é 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 o que é. Uma palavra para eles, porque eles cantam o jogo todo e muito antes do jogo até. Eu, de certeza, quero dar uma palavra para os jogadores, porque os jogadores dão a gente para 90 dias, ou até antes dos jogadores. Nós também, seguramente, não estamos satisfeitos por produzir um jogo destes, mas queremos jogar melhor. E temos capacidade para fazer melhor. Eu digo que, de certeza, nós não estamos felizes de que nos montarmos uma jogadora durante esse nível. Porque nós temos que montar algo melhor para os jogadores. Mas, perante este contexto, é extremamente difícil. Mas, com a situação que nós falamos, vai ser muito difícil. Mas, tudo iremos fazer para voltar a fazer bons jogos como fizemos no futuro. E, de certeza, nós vamos tentar fazer uma oportunidade, como nós fizemos uma oportunidade. Para que os nossos adeptos possam ter orgulho de nós. Para que a gente possam ter orgulho de nós. Para que a gente possam ter orgulho de nós. Obrigado. Obrigado.